Olá, este é o programa Diálogos da UNB TV. Eu sou Inês Montanier, professora do curso de Saúde Coletiva do Campo Ceilândia e diretora da Diretoria de Desenvolvimento e Integração Regional do Decanato de Extensão. Hoje, em nossos estúdios, temos a honra de receber a doutora Beatriz MacDowell, que é presidente da Fundação Hemocentro de Brasília. Olá, doutora Beatriz! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutora Beatriz, antes de mais nada, eu gostaria muito de saber qual é a sua trajetória como médica, onde a senhora se formou. Por favor, conte-nos sobre a senhora. Então, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, me formei na Universidade Federal Fluminense. Depois de formada, eu vim para Brasília. Fui estagiária do Hospital HFA durante um tempo. Depois fui para a Fundação Hospitalar, na época, que pertencia à Secretaria de Saúde. e sou funcionária de lá desde então. Tenho 33 anos de serviço público. E a minha trajetória, na minha formação, é de clínica geral. E, posteriormente, eu me dediquei mais à parte de gestão. Então, eu tenho especialidade na área de gestão de serviços de saúde e mestrado pela UNB, na área de políticas públicas, pelo CDS. Então, eu sou ex-aluna e tenho muita honra de estar aqui. A honra é nossa. E qual a sua aproximação com as doenças relacionadas ao sangue, doutora Beatriz? Então, em 1994, quando o professor Cristóvão, ex-reitor, assumiu aqui o governo do Distrito Federal, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Saúde. E, lá dentro, fiquei na parte mais administrativa, até que, em 1996, o Hemocentro de Brasília estava apresentando alguns problemas de gestão e a secretária, na época, me convidou para assumir a gestão do Hemocentro. Por quê? Porque a minha trajetória de médica clínica sempre foi mais vinculada às doenças infecciosas. Então, eu lidava diretamente com pacientes com hepatites e HIV, no Centro de Saúde nº 8, ali na W3Sul, onde existia o Centro de Referência para as Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV. E como existe toda essa preocupação com HIV, com hepatite, a transmissão de sangue, eu fui convidada para ir para o Hemocentro, por essa minha experiência clínica, mas também pela minha experiência em gestão. E, para lá, fui com o hemoterapeuta, doutor José Antônio de Faria Vilaça, que eu não conhecia pessoalmente, e ele foi para ser o diretor executivo e responsável técnico, porque, pelo estatuto do Hemocentro, o diretor executivo tem que ser um médico especialista na área do sangue. E, lá, eu me apaixonei. Eu costumo dizer que o sangue é altamente contagioso, porque, depois que eu entrei lá no Hemocentro, realmente a minha trajetória de vida mudou e virou totalmente para esse campo. Então, nós ficamos lá os dois últimos anos, que nós chegamos no final de 1996, ficamos em 1997, 1998, fizemos um trabalho que foi reconhecido, nós realmente quadruplicamos a produção da albumina naquela época, em função também do grande aumento de doadores de sangue que conseguimos. Isso veio a proporcionar para a saúde pública do DF uma oferta de albumina que o Hemocentro produzia em torno de dois terços do consumo da secretaria. E, dessa forma, nós tivemos, assim, uma grande satisfação e um grande reconhecimento ao ponto de que, quando acabou, então, essa gestão, em 1998, eu fui convidada a ir para a Anvisa, que estava recém-inaugurada, né? Ela é de março de 1999, para trabalhar a questão do sangue na Anvisa. Isso porque a Anvisa, como uma agência nacional de vigilância sanitária, a preocupação dela, obviamente, é com a segurança sanitária, e ela tem o dever de regulamentar todas as atividades relacionadas à saúde que possam trazer dano, agravo à saúde. E o sangue estava num momento crítico dentro do ministério, então, a Anvisa, como uma agência nova, puxou para a agência a área do sangue. E eu fui para lá, inicialmente, como assessora do diretor, e meses depois eu assumi como gerente-geral de sangue e amoderivados. Fiquei lá nesse cargo durante quatro anos, foi uma oportunidade maravilhosa, porque foi quando, junto com a minha tese aqui de mestrado da UNB, que foi a autossuficiência de hemoderivados para o país, eu apresentei, então, um projeto de recuperação do plasma humano, porque, na verdade, você coleta o sangue total do doador, que é aquela bolsinha, você separa o concentrado de amássia, que é rico em amássia, que leva oxigênio para as células, e o plasma, em torno de 60%, ele é descartado. Sendo que esse plasma, que é a parte líquida do sangue, ele é riquíssimo em proteínas, imunoglobulinas, anticorpos, que o Brasil importa a preços exorbitantes, com um ônus enorme sobre o SUS, o nosso sistema único de saúde. Então, a minha tese exatamente foi essa, defender a autossuficiência e propor que o Brasil buscasse essa alternativa de autossuficiência. Então, nessa oportunidade na Anvisa, a gente teve como começar o aproveitamento desse plasma, que, enfim, desde a década de 80, quando o sangue começou a ter uma qualidade maior em função das exigências sanitárias, de testes contra as doenças infecciosas, vinha sendo descartado ao longo dos anos. E aí nós fizemos, em 2002, final de 2002, o primeiro contrato de fracionamento do plasma no exterior para devolver para nós os produtos que saíram do sangue dos nossos doadores. Então, nós passamos a receber as albuminas, as imunoglobulinas, o fator 9 e o fator 8, mas a quantidade de plasma é insuficiente para a nossa autossuficiência nesses componentes. E nesse trabalho, a gente propôs, então, que o Brasil buscasse a fábrica nacional, que existiam algumas iniciativas como essa do DF, tinha o Pernambuco, teve uma em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas que o Brasil tivesse uma fábrica nacional que recebesse esse plasma do Brasil todo, em vez de ir para o exterior, para ser processado e retornar, que o Brasil mesmo fizesse esse processo. Pensando nas tecnologias do futuro, porque hoje, e já tínhamos naquela época, a engenharia genética, e já tínhamos também, naquela época, os produtos obtidos por engenharia genética como os fatores da coagulação recombinantes. E assim, fomos indo lá na Anvisa, até que mudaram as direções, e eu voltei para o GDF, porque eu sou médica do DF, e agora, nesse novo governo, em 2011, eu fui convidada novamente a assumir a direção do Hemocentro, e estamos lá, lutando pela nossa missão, que é disponibilizar sangue em quantidade e qualidade para a população do DF. Ou seja, doutora Beatriz, a senhora sempre pega as causas difíceis de ser uma pessoa extremamente combativa e muito criativa. E uma coisa que é muito interessante, que eu acredito nessa sua trajetória, é que sempre a senhora procura vários e novos parceiros. E mais do que isso, a senhora tem uma preocupação com a sociedade organizada, como foi o caso da Associação Brasiliense de Pessoas com Doença Falsiforme, a ABRAD-FAL, na figura do seu coordenador-geral, que um dos programas de diálogo e o primeiro dessa série foi feito, e a senhora ouve o que essa associação tem a dizer. Isso foi bastante interessante, né? E para a senhora também, eu creio que tenha sido um momento de repensar a doença falsiforme para o Hemocentro. Não foi, doutora? Com certeza. Nessa experiência na Anvisa, enquanto coordenadora-gerente-geral, que era o cargo lá, nós nos deparamos com a, vamos dizer, a divergência de tratamento de algumas patologias. Como eu sempre militei com HIV, como eu falei, né? Eu sou fundadora do grupo Arco-Íris aqui do DF, que é uma ONG que cuida desses pacientes. Eu via que a mobilização deles foi fundamental para que a gente avançasse, isso em nível nacional, para que a gente avançasse nas políticas públicas, para que se alcançasse a excelência do tratamento que hoje temos aqui no Brasil. Isso foi um dos fatores que nos motivou lá na Anvisa a organizar a Associação Brasileira dos Pacientes com Doença Falsiforme. Então, naquela época, nós nos aproximamos do grupo do Rio de Janeiro, que era um grupo bastante organizado, também o pessoal da Bahia, que tem uma tradição nesse campo, e fizemos, então, a FENAFAL, que é a Federação Brasileira, a Nacional das Associações de Doenças Falsiforme. Temos um relacionamento muito bom com essas lideranças e propusemos, então, avançamos muito nas políticas em nível nacional. Elaboramos um manual de tratamento, mas a organização do SUS, como sistema hierarquizado, descentralizado, com autonomia nas esferas de governo, é muito difícil para o Ministério, apesar de você ter uma diretriz nacional, mas o gestor local é que tem que implementar aquela política, e o Ministério dá todo o apoio, incentiva, mas se o gestor não fizer, e quando nós, então, chegamos agora, identificamos que havia, aqui no DF, essa ausência de política para esse conjunto da população, que é uma população extremamente, vamos dizer, ao longo desses anos, da trajetória, nunca teve um olhar diferenciado, e são pessoas, na sua maioria, de origem mais simples, com dificuldades econômicas, é uma doença que está relacionada também à raça, muitas vezes não é reconhecida, porque, pela característica da nossa população, da miscigenação, você tem pacientes que têm olhos claros, mas ele tem o gênio, da raça negra, vamos dizer assim, e isso dificultou, eu acho, a organização da sociedade para buscar os seus direitos, então a gente vê, assim, com muito respeito mesmo, com muito carinho, a iniciativa desse grupo aqui, na pessoa do Elvis, da Luana, que são pessoas extraordinárias, que estão à frente desse projeto, e o Hemocentro abraçou essa causa, como também a causa dos pacientes de coagulopatias hereditárias, e hoje, agora, depois de 1º de agosto, foi publicado o decreto do governador, com um novo estatuto da Fundação Hemocentro, que desde 1993, ele era, vamos dizer assim, o original, em que ampliou bastante o escopo de atuação da instituição, quer dizer, nós deixamos de ser simplesmente um laboratório para coletar, processar e distribuir sangue para todos os hospitais do DF públicos, inclusive o HUB, que é o Hospital Universitário, o HFA, os hospitais militares e todos da rede, mas também, nós passamos a atender os pacientes, inicialmente, de coagulopatias hereditárias, e temos a responsabilidade pela coordenação do programa aqui no DF. Tanto que o nosso diretor executivo, o doutor Vilaça, é o coordenador do comitê técnico de coagulopatias hereditárias e do comitê técnico de hemoglobina, por portaria do secretário. E a senhora abraçou de uma forma política a causa, porque não só acolhendo os pacientes dentro do Hemocentro, como primeiro de tudo, participando do primeiro cadastramento de pessoas com doença falsoforme que ocorreu dentro do Hemocentro. É, isso foi muito importante, porque na verdade a gente não conhece o universo dessa população aqui. A gente imagina por estatísticas mundiais e até de outros estados do Brasil, mas como eu falei, em virtude dessa característica da doença falsoforme estar relacionada à raça, a gente vê uma diversidade de prevalência nos vários locais aqui do Brasil. Então, a Bahia tem uma prevalência altíssima, Nordeste também, já no Sul a gente não vê tanta doença falsoforme e aqui no DF, que é a mistura, tem todo mundo aqui de todos os lugares, nós estimamos, mas não sabemos e para você fazer qualquer política pública, você tem que partir de um planejamento e o planejamento vai partir do seu universo, e o universo é esse que a gente está buscando, nós temos o Hospital da Criança que tem uma responsabilidade enorme em acolher esses recém-natos já com diagnóstico, o teste do pezinho que identifica e depois confirma pelos exames específicos e eles acompanham o hospital de base que atende os pacientes, vamos dizer, mais graves com situações de saúde de maior risco, com acidente vascular cerebral, enfim, e uma rede toda de hospitais que estão nas cidades e que tem que acolher esses pacientes, porque não justifica eu morar lá em Planaltina e vir para um atendimento aqui no hospital de base ou outro serviço se eu estou lá. Então, desde o início desse ano, nós iniciamos o cadastramento e em paralelo iniciamos uma discussão com esses membros do comitê técnico que tem a participação dos usuários na pessoa do Elvis e da Luana para que a gente desenvolva e apresente ao secretário de saúde uma proposta de uma política pública que esperamos que seja concretizada agora em outubro quando da data do dia mundial da doença fosforme que é 27 de outubro. E quais são os parâmetros principais dessa política pública a ser apresentada? Bom, principalmente a gente quer a integralidade porque o que nós vemos é que eles têm uma qualidade de atenção muito boa enquanto criança e enquanto vamos dizer assim resguardado pelo cuidado do pediatra que tem uma formação muito generalista e muito eu diria humanitária integral e depois a clínica médica ao longo dos anos se perdeu um pouco com as especialidades e aí o que nós queremos? Que essa qualidade desse atendimento ele possa ser estendido para as unidades de hematologia e hemoterapia de todos os hospitais de tal maneira que quando ele entra na adolescência e entra na idade adulta ele tenha no hospital próximo a sua casa o atendimento e claro havendo uma complicação maior dependendo do hospital se ele não puder dar uma resposta para aquele paciente por exemplo um acidente vascular cerebral ele vai ser transferido para o hospital de base na lógica da hierarquia do nosso sistema aqui no DF ou seja o que se busca na verdade é que esse paciente na idade adulta também seja reconhecido como alguém com doença falciforme e seja tratado com alguém com doença falciforme mas que também está desencadeando uma outra doença ou outro mal claro para que não se perca o paciente e até não se deixe de sair da estatística da doença falciforme para a morte que passe para a outra temos muito problema com subnotificação doutora? é provavelmente sim isso é um problema eu diria geral né no Brasil e aqui no DF eu costumo dizer que não se faz gestão sem informação o nosso sistema de informação ainda não é aquele que a gente gostaria de ter ele é bastante incipiente esse cadastro é um cadastro na verdade e a gente espera poder evoluir para que todos os registros possam conter porque como um paciente de uma doença crônica como essa é grave que tem manifestações graves ele também não está livre de ter outras manifestações da fase adulta como hipertensão diabetes então já complica ainda mais esse leque de atenção que ele vai receber doutora é um prazer conversar e eu espero e nós esperamos que nós possamos cada vez mais estar conversando não só sobre a doença falciforme mas sobre tantas outras doenças que são de desconhecimento e a grande preocupação que nós temos é como a Luana disse numa das entrevistas que estivemos juntas que a diferença entre a vida e a morte para ela foi a informação então nós esperamos sempre poder contribuir com a informação e uma informação de qualidade mais do que isso eu gostaria que a senhora nas suas considerações finais falasse mais alguma coisa que acha pertinente com relação a Fundação Hemocentro de Brasília então para nós é muito importante isso que a senhora colocou agora sobre a informação porque o Hemocentro vive da informação para a população para que ela vá doar os pacientes de doença falciforme eles precisam do sangue mesmo hoje com os tratamentos mais avançados eles dependem da doação de sangue e não só eles como todos os pacientes graves pacientes com câncer pacientes com traumas graves nos prontos-socorros então nós precisamos de você cidadão que tem uma boa saúde que vá ao Hemocentro e dê um pouquinho da sua solidariedade para essas pessoas que precisam tanto do seu sangue obrigada eu agradeço imensamente a senhora ter se disponibilizado a vir aqui nós sabemos como é a sua vida é é um prazer então nós agradecemos muito esperamos em breve poder contar novamente com a senhora muito obrigada esse foi mais um programa diálogos continue com a programação local mas continue assistindo sempre diálogos é é que não que não é Obrigado.